E fique agora com o quadro Momento Economia, com Reinaldo Caféu. Você está assistindo Momento Economia, com Reinaldo Caféu. Um oferecimento Reinaldo Caféu, soluções em gestão, associado regional da Fundação Dom Cabral. Olá, visão de mercado. Eu quero tratar, nesse nosso encontro, da opção brasileira que está na Constituição por um sistema econômico capitalista, voltada para o mercado. A Constituição de 1988, no capítulo da Ordem Econômica, no seu artigo 170, ele traz que nós vamos seguir alguns princípios importantes, entre eles, da livre iniciativa, da livre concorrência e da proteção da propriedade privada. Não obstante, colocar a função social da propriedade. E quem vai lendo um pouquinho adiante, percebe que ali tem um afastamento do Estado da Economia, que é quando se coloca que para que o Estado tenha algum tipo de atividade econômica, tem que ser imperativo para a soberania nacional ou de interesse coletivo. Então, por exemplo, ter uma fábrica de vacina está dentro da previsão constitucional. Agora, ter uma empresa normal, aí não. E por que eu trago esse tema aqui no Visão de Mercado? Exatamente para a gente refletir em que momento nós estamos. O Bolsonaro, ao longo do tempo, não se colocou como um liberal, mas ele casou com o projeto liberal comandado pelo agora ministro Paulo Guedes. E aí, nós vamos seguir neste caminho ou teremos recaídas no meio dessa trilha? Que tipo de recaída? Ah, eu quero intervir na formação do preço de venda de uma estatal como a Petrobras, eu quero intervir num banco como o Banco do Brasil e assim por diante. Isso é uma contradição. E o mercado não pode ter contradições, porque toda vez que você tem contradições, geram incerteza e insegurança. Isso tem um preço. É o preço da queda das ações daquela companhia, é o preço do dólar, é aumento da taxa de juros, é incerteza em relação à inflação. Então, nós precisamos ter um ambiente de um pouco mais de normalidade. E é importante que a sociedade amadureça para que ela entenda em que momento ela está e onde ela quer chegar. Não dá para conviver com respeitar uma economia de mercado e, da noite para o dia, sem muito critério, querer, por exemplo, tabelar à força certos preços. Quer discutir o tema? Relevante, sim. No foro adequado, na área técnica. E traga uma solução técnica, previsível, adequada a esse modelo preconizado lá nos anos de 1980, que é o neoliberalismo, a partir da assinatura do Consenso de Osto, e foi a opção que nós tivemos também na nossa Constituição. Fica a nossa contribuição para esse debate. A gente se vê no próximo. Até lá. Você está assistindo Momento Economia, com Reinaldo Caféu. Um oferecimento Reinaldo Caféu. Soluções em gestão. Associado Regional da Fundação Dom Cabral. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Centro Automotivo Porto Seguro. Leve-me. Integrar, inovar e acelerar sua empresa. Cacau Foods. Prove e se apaixone. Telecontrol. Vilagem Marcas e Patentes. A marca que registra. Bredas Sistemas. Tecnologia a serviço de sua empresa. Unimed Marinho. Cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei. Construindo futuros. Café América. O melhor do café. CW15 Coworker. O novo endereço da sua empresa está aqui. Amigas do Lar. A mãozinha amiga que você merece. Eficaz consultoria. C&M Seguros. Seguro. Só com o corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e Industrial de Marília. Pirute Studio. Produção de áudio e áudio publicitário. Binaural. Ajudar as pessoas a ouvir. É a nossa especialidade. Academia RCR Esportes. Viver com saúde. É a nossa forma. Aquashow. Aquashow não vende só peixes. Ela realiza sonhos. Grupo Paradigma. Papelaria Compasso. Há 30 anos atendendo Marília e região. Personal Coach. A sua saúde em primeiro lugar. Stellion. Máquinas e acessórios para costura.